E lá vamos nós, parceiro. Deixa eu ver aqui, norte, sul, tá, então eu estou indo para uma direção a oeste. Será que é uma boa ir lá embaixo, lá dar uma luteada, lá no sudeste? Deixa eu ver aqui, estou próximo à área militar. Tem esse prédio aqui, lá no sudeste, é bom para lutear, mas acho que já tem gente naquela direção. É, tem gente indo para lá já. Deixa eu ver para onde eu posso ir aqui. E tem dois malucos indo para lá, um já desistiu. Tinha uma área militar por aqui, velho. Aqui, essa aqui, acho que eu vou nela aqui, acho que não tem ninguém vindo para cá, não. Realmente não tem ninguém vindo para cá, ou já caiu no chão, não deu para ver. 1,6 km, está decidido, eu vou para aquela área militar ali, depois eu vou para aquela lá do outro lado. Tomara que eu ache um lute bom lá logo, não. Bom, galera, eu vou dar uma caída ali e já já estou de volta. Ah, só para falar aqui, eu estou aqui no mapa de boscada, para quem não sabe. Ultimamente só tenho jogado no mapa de boscada, não. E vamos ver o que acontece aí, já já estou de volta. Pô, não vi nenhum carro aqui, mano. Não, mas o bom também é que eu não vi ninguém caindo aqui, né. Acho que é uma... Opa, tem um quadriciclo lá na frente. Acho que vou dar uma caída nessa casinha aqui. Tentar pegar uma arma logo, né, para quando chegar lá na frente já ir armado. Tomara que tenha alguma arma aqui, né. Tá, 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 tá. Hum, não spawnou nada ainda. Spawnou só uma mira de M4 e uma granada de fumaça do Granadelaus. Vou correr logo para aquela casa, vou tentar achar logo um lute ali. Ficar esperto, porque essa área militar, essas áreas militares, né, são sempre bem... Bem luteada pela galera. Todo mundo tenta cair aqui por perto para poder... Na intenção de arrumar um lute bom, né. Mas até agora não está vindo ninguém aqui, não. Tem um quadriciclo ali, se a chapa esquentar eu já posso usar o quadriciclo. Oh, porra, dois medkits já de cara. Vou pôr, uma mochila, uma ACOG. Opa, já arrumei um AK, já não estou mais sem nada. Eu deixei uma munição lá atrás, depois eu acho que eu vou pegar ela. Opa, munição de 5,5,6. Mochila, capacete, level 4. Outra mochila, essa mochila aqui eu acho que cabe mais lute. Não é a mochila de caça. A mochila de caça cabe pouca coisa, mas essa daqui cabe bastante lute. Estranho, velho, ninguém veio por aqui ainda, mano. Vou pegar esse quadriciclo aqui, que eu já deixo ele lá em cima já para me meter o pé logo. Pô, a direção travou. Nossa, 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 a direção está... Eita, porra, que... Mano, eu odeio quando isso acontece, velho. Às vezes quando você para com o carro e vai sair de novo, o carro tipo que trava a direção, mano. Ele fica pulado, agarrado, fica girando os círculos. Vou desligar aqui, que está ligado. Pô, cara, tem que arrumar pelo menos uma arma 5,5,6, velho. 5,5,6 não, uma arma 65. Para poder... Para poder, na hora de trocar tiro no final, não me ferrar, né? Porque trocar tiro de 5,5,6, velho, só tem saído no prejuízo. Opa, colete level 2. Mira para o AK. Tavua 21. Não tem espaço na mochila, então vai ele mesmo. Não sei se eu fico com o AK ou me livro dele. Acho que eu vou ficar com o AK por enquanto. Roupa de guerreiro, casaco de guerreiro. Melhor do que essa roupa branca que eu estou. Mais munição do AK, o super-sword de MK16. Deixa eu ver o que tem aqui agora. Abre porta maldita. Mais medkit. Pô, tem medkit sobrando. Opa, G3. Mais dois pentes de 5,5,6. Uma RCO. Adoro essa mira. Outra COG com uma munição do granada e lauscha de fumaça. Colete vagabundo. Um M4. M4. Será que uma boa toca esse M4 pelo Tavo? Não, não, não. Melhor não. Acabei de me lembrar que a última vez que eu joguei de M4 no finalzinho. Eu dei 500 tiros no maluco. O desgraçado não morreu. Prefiro ir com o Tavo 21 e com o AK. Com o AK 74. Essa roupa aqui. Opa, supressor de 5,5,6. Supressor do Tavo 21. Já vou usar logo. Putz, essa mochila não cabe tanta coisa assim não. Agora cabe. Tavo, supressor. Redgul. Deixa eu usar a mira aqui que vai abrir espaço para o Redgul. Tá, como eu pensei. Bom, do jeito que eu estou aqui eu já estou pronto para a guerra, mano. Será que tem uma casinha ali na frente? Eu vou dar uma olhada nela ali para ver o que eu arrumo. Quando eu dar essas lagadinhas perto das casas eu já sei que está expornando loot. Tomara que seja um loot bom, né? Um MX pelo menos. Opa, tem alguma coisa aqui. Uma roupa verde. Porra, está sacanagem comigo. Transportador, colete level 1. Verde. M4. Porra, onde eu vou só tem M4. Meu Deus. Não tem nenhuma linha FJ para mim não, brother. Tá, vou ter que me livrar de algumas coisas aqui para poder pegar essa munição aqui com pente de 30. Não tem mais nada. Vou pegar esses dois pentes aqui de 30. Cara, esse supressor da MK16 eu quase não uso. Para falar a verdade, eu quase não uso a MK16, né? Não tem nem por que eu ficar carregando isso. Acho que eu vou me livrar desses pentes de 20 que eu tenho aqui. Tá, eu tenho três pentes de 20 ali, ou de 5, 5, 6. Não, acho que tá bom já de munição 5, 5, 6. Deixa eu ver o que tem aqui. Tem nada. Tomara que dentro desse barraquinho aqui tem alguma coisa. Red Gull. Não tem nem espaço para Red Gull. Me livrar desse da AK. Da munição do AK. Já que eu tô com o Tavor silenciado, não tem por que ir com uma arma quase igual, né? Sendo que o AK é 5, 4, 5, né? E essa daqui que eu tô é 5, 5, 6. Vamos entrar naquela área militar ali. Cara, não sei se é uma boa de ir a pé ou ir de quadriciclo, que é mais rápido. Ou de quadriciclo mesmo. Aquela área militar ali, mano, sempre que eu caía por ali, eu dava sorte de achar um loot bom, né? Tomara que dessa vez seja a mesma coisa. Cara, eu quero arrumar uma Lienfudge, mano. Faz tempo que eu não sei o que é jogar de Lienfudge. Puta que pariu. Tenho visto aí o vídeo da galera aí, todo mundo arrumando Lienfudge com uma facilidade, velho. Eu corro o mapa todinho e não consigo achar. Vou desligar aqui, né? Pra já chegar no silêncio. Mas acho que não vai ter ninguém por aqui, não. Tá. 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 Tem que ficar esperto, mano. Que o 1080p e o meio quilo tá jogando no mesmo servidor. Pra quem não sabe, o 1080p é o segundo do ranking do Battle Royale. E o meio quilo é o mais viciado do Battle Royale que eu conheço aqui dos BR, mano. Eu acho que entre os BR, ele é o que tá melhor colocado, né? Eu acho que ele já é profissional já no ranking. O moleque tá jogando muito. E o 1080p, né, parceiro? Sabe como é que é, né? Cara... Eu desconfio de algumas coisinhas, né? Mas como a galera sempre fala que é ping... Opa, opa, olha o que eu achei aqui. É AK. Você vai rodar, mano. Vou de Lienfield. Como eu tava falando aqui sobre o 1080p, sobre alguns outros gringos aí, eu desconfio de algumas coisas aí. Eu tenho motivo, né? Pra desconfiar dos caras, porque já passou... Já passei por algumas coisas aí que... Não dá pra acreditar, velho. Mas é aquele esquema, né? Não dá pra provar nada, então... A gente fica quieto. Mas eles são, no mínimo, suspeitos. Os caras jogam... Tá certo que eles jogam bem, mas... Como eu já falei, tem umas paradas aí que aconteceram já comigo, já. Infelizmente eu não tava gravando na hora, eu não posso acusar ninguém. Mas vamos ver o que a gente arruma no final, né? Só sei que os caras tão jogando muito, velho. Tem o Bruno também, de Itaboraí, lá, aqui no servidor. Tem... Agora eu não esqueci o nome do outro BR que tá aqui também. Tem uma galerinha boa aí que sempre segue pela Steam. Ah, vou aproveitar pra falar sobre a Steam, galera. Eu parei de aceitar o convite de amigos da Steam porque eu já atingi 265 amigos na Steam e recebi uma mensagem que tá bloqueada agora o número de amigos. Não posso mais aceitar. Pra me aceitar, eu vou ter que excluir outros amigos aí. Pra galera que eu já tinha aceitado antes, vai ser meio que injusto se eu fizer isso. Portanto, eu simplesmente parei de aceitar a galera o convite, né? Não é nem porque eu quis, né? Porque não tem outra opção, né? Não tem como aceitar mais amigos. Bom, já arrumei uma Linfield. Agora eu vou ir conforme o círculo for fechando. Vou tentar manter o combate à distância o máximo que eu puder. Outra RCO. Tá, eu vou usar ela no Tavo. Eu botei uma COG no Tavo. Vou usar essa daqui. Bem melhor. Não que eu não goste da COG, né? Mas a RCO é bem melhor. Cara, só tá faltando agora um colete bom, mano. Já arrumei uma Sniper. Agora só falta um... Puta que pariu, mano. Na boa, velho. Dessa vez tem algum administrador me ouvindo. Não é possível. Dessa vez tem algum administrador me ouvindo. Caralho, mano. Sendo que eu já tava com um colete level 2, né? Peguei um level 3. Vou me livrar dessa munição de AK, já que eu me livrei do AK. Não tem por que ficar carregando a munição. Tô com bastante medkit. Bastante munição de 5,5,6. Um pente de catiba. 20 tiros de Linfield. Que isso aqui... MRCO. Opa, MRCO é melhor pra usar na Linfield. Bem melhor. O foco da MRCO, quando você aplica o zoom nela, é melhor do que a RCO. Pelo menos pra Sniper. Opa, granadinha. Sempre faz falta. Tá, vou pegar essa roupa aqui, que é a roupa dos Blufor. Eu vou todo de Blufor. Colete de Blufor. Capacete. Mochila. Tudo de Blufor. Só faltou um MX aqui pra ficar mais perfeito. Deixa eu dar uma olhada aqui. Pode ter negro naquela casa ali, ó. Não escutei tiro aqui ao redor. A galera deve ter caído tudo lá no norte. Foi em direção ao norte, né. Mas essas florestas assim... Putz, mataram o Bruno. Essas florestas assim não é bom. Dá mole não, velho. Vou dar uma olhada naquela casinha ali na frente ali. Vou ver se eu acho mais alguma coisa pra lutear. Apesar de eu já estar bem equipado, né. Mas como tá na minha rota aqui, no meu caminho. Vou dar uma passada ali. Vou fazer uma parada aqui. Eu vou dar uma luteada naquela casa ali. Mas eu vou com fuzil de assalto, né. Não vou de Lienfeld, não. Se tiver alguém lá, vai ser meio ruim pra trocar tiro dentro da casa. Prefiro ir com fuzil de assalto. Pior que eu vim aqui. Eu nem sei se essa casa é spawn na lute, velho. Casa meio que destruída. Opa. Tem alguma coisa aqui. Opa. Por aqui. O que que é? Ah, uma 12. Puta que pariu. Vim aqui por causa de uma 12. Sai logo daqui. Deixa eu ver se temos alguma coisa aqui. Não. Aqui embaixo eu costumava spawn na lute, velho. Debaixo do chão, mas costumava. Outro colete level 2 ali. Vou pegar um ponto mais alto ali. E vou dar uma olhada lá na frente, lá. Pra ver o que que eu acho. Posso pegar alguém correndo campo aberto ali. Eu arrisco um esteco de Linfield. Deixa eu ver o negócio aqui. Troca pra Linfield. Opa. Opa. Veículo. Veículo vindo aqui, tá vindo. De trás daquele morrinho ali, ó. Acho que ele... Ah lá, lá, lá. Um off-road. Off-road. Não, deixa ele parar. Deixa ele parar. Ele vai parar ali pra pegar o colete. Toma. What the fuck? O cara tomou dois tiros de Linfield e não morreu? Ele vai entrar dentro do carro. Não, ele subiu. O cara tomou dois tiros de Linfield e não morreu, velho. Ah, vai se ferrar, mano. Como assim, velho? Dois tiros de Linfield, mano. Olha ele lá. Não vou atirar nele agora, não. Vou aguardar ele. Ele tá dentro do carro. Porque as chances dele se esquivar... Vai ser menor. Como é que o cara não morre com dois tiros de Linfield assim, velho? Não é possível, mano. O cara tava paradinho. Tomou dois tiros e não morreu. Ele vai pegar o carro. Isso. Entra dentro do carro que tu vai tomar tanto tiro. Toma. Duas. Ah, o cara não morreu. 3, 4... Ah, vai... Morreu. Ah, meu irmão. 5 tiros de Linfield pra matar um cara, velho. Como é que isso é possível, mano? Ele pegou aquele coletezinho level 2 que eu deixei lá, mano. Vai se fuder, mano. Vou dar uma moeda no loot dele ali, mas... Só pra confirmar qual colete que ele pegou, velho. Não é possível, mano. Se é um cara... Se é a gente levando tiro, um tiro só matava a gente, velho. Agora os caras com colete ruim... Tem que dar 5 tiros de Linfield. Puta que pariu. Parou no lugar ruim aqui, velho. Em campo aberto. Deixa eu ver o que que eu faço aqui. Pegar uma granadinha de fumaça. Ver se o vento vai me ajudar aqui pra pegar cover, né? Então MP5... Ó, o cara tá de colete level 1, galera. Olha aquilo ali. Ah, tá de sacanagem, mano. Também tá pior que eu, velho. Vocês viram isso, né? O cara de colete level 1... Tomou 5 tiros de Linfield pra poder morrer. Tá legal. Valeu. Valeu. Vou fingir que acreditei nisso daí. Se ficar esperto que eu dei um tiro aqui, a galera ao redor pode ter escutado. Mano, eu ainda tô pensando como é que o cara não morreu com 5 tiros de Linfield, velho. Com colete level 1. Pra quem não sabe, galera. Esse colete level 1, se você tomar uns 2 ou 3 tiros de pistola, tu já vai pro saco. E essa arma aqui, a Linfield, é uma das sniperzinhas mais poderosas que tem aqui no jogo. Normalmente, com um tiro só, você mata um cara, né? Mas esse dali, velho... Deixa eu te contar uma coisa. Ele tava bem protegido por forças sobrenaturais. Não é possível. Vou aguardar aqui que... Tenho certeza, velho, que vai perto daquela pedreira ali, ao sul do círculo. Vai aparecer gente correndo ali. Só foi falar, ó. O Air Supply. Opa, se caiu o Supply ali, vai aparecer gente ali agora. Olha lá, ela correndo já. Porra, como é que eu... O maluco correndo... Perdi a divisão. Como é que o Supply caiu ali? Eu nem vi, mano. Ou é uma granada vermelha que ele jogou? Eu não sei, uma fumacinha vermelha lá na frente. Perdi a divisão. Ele atravessou a rua ali. E eu perdi a divisão dele. Droga, ele se entretou aí dentro de algum arbusto. Não dava pra ele ter atravessado esse campo todo correndo ali. Se eu não tivesse... Sem eu ver, né? Fica de olho nisso. Ele tá entretado dentro do círculo ali em algum daqueles arbustos. Opa, tiro. Tiro vindo lá do centro do círculo. Pô, no instante que eu puxei o zoom da mira, o cara sumiu, velho. nen gambo, traCO e posters. Lğini por afins de todo o outro. Lep. 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 Dois. Lep. Top. Lep. Lep. O que é desse cara, mano? Deixa eu dar um zoom dentro daqueles arbustos ali Vou ver se eu acho ele Tem uma parada Tem um arbustozinho ali que está Na parte baixa do arbusto Parece que é tipo a perna de alguém Ou alguém que está ali deitado Está meio estranho aquilo ali Opa, opa Estou vendo o pezinho dele lá mexendo Aquele arbusto marrom lá Acima da mira Ou será que não é ele? Pode ser o bug da textura renderizando Tá, acho que é ele sim, mano 1080p matou mais um Cara, ali está entre uns Quatrocentos e pouco a quinhentos metros Mais ou menos Opa, eu acho que é o pé dele que está ali, mano Aquele arbusto marrom, galera Acima do zero wing da mira Eu estou nessa 125 Foda que eu atirar ali Não foi ele, mano Ele vai saber que eu estou aqui Tem que ser um tiro certeiro Deixa eu olhar bem aqui Ver se realmente é ele Que está dentro daquele arbusto Ele está entretado dentro De um daqueles arbustos Só não sei exatamente qual é Mas se não for a textura Bugada para mim Naquele arbusto ali Opa Atira ou não atira, velho? Parou de mexer Não estou vendo mais nada Não pode ter sido a textura bugada, mano É, eu acho que é ele É ele mesmo Puta que pariu, velho Sabia que tinha um pezinho Mexendo naquele arbusto marrom, parceiro Exatamente onde está o zero wing ali Filha da mãe, velho Qual o nome do maluco? Estou ali Tomou-lhe uma só, velho Pela distância Ele estava entre uns 400 e pouco A 500 metros, mais ou menos Circular atualizou Acho que eu estou fora Putz, estou muito fora Tenho que correr, velho É, parceiro Está tão de boa assim não, mano Espera aí Joga essa arma fora Infelizmente eu vou ter que jogar ela fora Senão não vai dar para correr desarmado, não Galera Isso que eu estou fazendo aqui Eu não recomendo ninguém fazer Correr com arma na mochila Eu odeio fazer isso Mas como falta Já zerou o tempo Eu tenho que entrar dentro do círculo O mais rápido possível Nossa, tomei um dano aqui Que quase fui Nossa Não aconselho ninguém A guardar arma na mochila Para correr Mas é necessário Nessas circunstâncias aqui, velho Tomara que eu consiga entrar dentro do círculo Se bem que eu estou com bastante medkit Mas pelo primeiro dano que eu tomei ali Se eu tomar o outro Acho que eu Vou ficar na beirada Nossa, olha isso, velho Fiquei com 8 a 10% de sangue Acho que nem isso Vamos que dá, parceiro Tive que me livrar da minha sniper Pegar logo meu távor aqui Pronto, garoto Não te boto na mochila Nunca mais na minha vida Opa, tiro ali no centro do círculo 1080p de novo Fodeu Esse 1080p é bichão demais, velho Vou usar um red goo aqui Um pen killer Para poder regenerar totalmente o sangue E eu não vou poder ficar muito na beirada aqui não Porque já já vai atualizar de novo Foda que quando atualizar Vai me forçar a sair da Deixa eu me livrar dessa mochila aqui Quando atualizar mais uma vez Vai me forçar a sair da floresta Porque a floresta tem o limite ali na frente Isso que vai ser complicado A galera que já tiver centralizado E tendo cover Vai ficar só observando Essa floresta ali Vou atualizar mais uma vez Vamos nós Tiro 1080p deve estar centralizado Dentro daquela casa ali que eu marquei Provavelmente ele está ali Estou nessa floresta aqui Está 157 metros à frente Dá para correr de boa Não vou correr não, velho Vou ir aqui Em passo de combate aqui Abaixado Se eu ver alguém nesses arbustos aqui Eu largo aço Sempre quando eu passo perto desses arbustos correndo Alguém me surpreende e me largo aço O meu quilo sabe bem disso Desgraçado Já me matou assim já umas duas vezes Se eu não me engano Vou andando devagarzinho aqui Observando os lados O círculo está ali na frente Não precisa correr 90 metros Estranho, velho Se não for o meu passo Parece que eu escutei passo Vindo aqui da esquerda Não, tem gente ali Tem gente andando aqui A minha esquerda Talvez seja uma boa Me adiantar mais Ficar esperando lá na beira do círculo Acho que é isso que eu vou fazer mesmo Que é quando o cara vim Ele vim para ficar na beirada do círculo Eu já vou estar lá esperando Ele não vai me escutar andar Isso se não já tiver gente ali E fazer a mesma coisa Que eu estou querendo fazer Cara, vai chegando essa hora do combate A curta distância O nervosismo aumenta aqui De um jeito que vocês não tem noção Enquanto o combate está a 300, 400, 500 metros Ou mais que isso Eu fico tranquilamente Chegou para os 200 metros 100 metros de distância Aí a chapa esquenta Não é o meu forte Mas vamos lá, né parceiro Opa, tiro aqui a minha esquerda Estou fora do círculo Deixa eu entrar aqui dentro do círculo Vamos entrar dentro desse pé de pinheiro Aqui, essa árvore Será que alguém lá da frente tem visão de mim Tem nego andando aqui na minha esquerda, galera Tenho certeza disso Eu não estou maluco Opa, é caralho Olha o maluco vindo aqui Sabia que tinha nego andando aqui, velho O maluco está na minha frente, olha Vem, para aí, para aí Toma Esse 5.56, galera É para esse tipo de coisa, mano Quando você tiver a curta distância mesmo Você tem que pegar o cara na trairagem Porque se for trocar tiro Com uma arma mais forte Tu vai levar a pior Sempre é assim Aqui não deu nem para ele Tentar reagir, né Estava descosta Estava descosta E eu estava a 3 metros de distância dele Porra, não tinha nem o que fazer Tenho que ficar esperto agora Com o outro maluco que atirou nele ali Do lado da esquerda Ao mesmo tempo Tenho que ficar de olho Naquelas casas lá na frente Onde a galera aqui Já está centralizado Mano, eu tenho certeza Que o 1080p está dentro Daquela casa ali Será que é uma boa chacalucha Desse cara? Pior que eu já dei tiro aqui, mano Se eu for no corpo dele Tenho certeza que alguém Vai me dar um tecão Ainda mais checar O corpo dos outros Ele não é muito meu forte Ainda mais aqui Quando está no lugar distante Ou onde você tem cover Até vale a pena Dar uma olhada no loot do cara Mas assim, mano Não vou me arriscar não Só está o meio quilo de BR Aqui no servidor Pelo menos Dos que eu tenho Na Steam aqui de amigo Só está o meio quilo O mapa vai atualizar mais uma vez E agora a chapa vai esquentar Mano Então marca Quem tiver daquela casinha Não tenha visão daqui de mim 260 metros Do centro do círculo Esse maluco que atirou Nesse cara que eu matei aqui agora Ou ele vai vir Olhando aqui pela beirada da floresta Ou então ele vai avançar Para aquela casinha lá De lata Madeira Será que porra é aquela Estou escutando passos aqui Minha esquerda ainda Maluco Maluco aqui na minha frente Filha da mãe Vou jogar uma granada lá Joguei Deixa eu ver Cadê Correu Filha da puta Correu mano Eu pensei que ele estava paradinho Mas será que ele correu Porque escutou a granada caindo Ou porque avançou mesmo Para o círculo Vou seguir ele Vou seguir ele Dragão Descuida o que eu dei ali Eu podia ter acertado Um headshot Naquele cara Se eu estivesse prestando atenção Nele velho Um descuido o que eu dei ali O cara apareceu na minha frente Eu não vi Vou pegar ele aqui Vou tentar pegar ele aqui agora Vou tentar Opa Ele está trocando tiro com os outros Está trocando tiro Você estava trocando tiro Eu contra assim Com o maluco lá na frente Atira ou corre para o círculo Acertei uns dois tirinhos Acertei uns dois tirinhos nele Corre 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 Cadê cover Cadê cover Opa Tem umas pedras aqui Tem umas pedras aqui Um murinho aqui Tomara que não tenha ninguém aqui Se estiver eu estou fodido Nossa Esse murinho vai salvar minha vida Eu contra dois Putz Meu quilo matou o cara Que eu estava atirando Fudeu velho Fudeu Está eu Meu quilo E o 1080p Agora fudeu Agora fudeu Vamos ver quem é quem Deixa eu me livrar Do pente vazio Esses pente vazios Sempre me sacaneiam no final Vazio que eu falo É que quando o pente Está pela metade Galera Na troca de tiro Você vai trocar Trocar tiro com um cara Com uma arma mais forte Que a sua Mais potente E com mais munição No pente do que você Você sempre se lasca É sempre bom observar isso Contar as munições Que estão no seu pente O 1080p O 1080p já está dentro Daquela casa ali Eu tenho certeza Ele estava dando um tiro Ali Um som meio abafado O som de quem está Dentro de casa Aí eu Mil quilos E o 1080p Caralho Agora fudeu Agora fudeu Meu irmão Vamos ver Quem é quem O mil quilos Matou aquele cara ali Pelo som da arma dele Ele está com uma arma forte Ou ele deve estar Com catiba Ou então está com MX Mas pelo som Pelo barulho Da arma dele Está mais com catiba Fudeu velho Tem que tentar pegar ele Na trairagem Porque se eu for trocar tiro Com ele Olha ele lá Desceu no murro Se eu for trocar tiro Com ele De 5,5,6 Contra catiba Eu vou me fuder Por mais que eu esteja Com colete melhor Colete de level 3 Não sei se ele também Está com colete level 3 Opa Opa Olha ele ali Eu não sei se é o 1080p Que está dentro da casa Ou se é o Ou se é o Mil quilos Que está ali Tem um ali Atrás do muro E tem outro lá Na frente Nas pedras Caralho Que tensão Puta que pariu Deixa eu ver O que eu faço Aqui Caralho Pior que o círculo atualizou Agora que eu vi O maluco correndo lá Mano Não posso ficar Querendo descobrir Quem é quem não O negócio é Quem entrar no meu caminho Largar o aço Mas eu ainda acho que Quem joga se centralizando Assim primeiro Logo de cara É o 1080p Eu acho que é ele Que está dentro dessa casa Vou tentar aproveitar Que ele passou lá Para trás da casa Vou tentar Pegar cover no muro Aqui Já me livrei do supressor Para poder aumentar O dano da arma Se bem que a curta distância Esse negócio de supressor Sem supressor Isso não muda muita coisa Não Cadê ele Ele estava aqui Atrás do muro O dano da arma O dano da arma silêncio, ninguém atira ninguém aparece, cadê todo mundo nossa, deu uma queda de FPS aqui agora sem explicação, não entendi nada acho que é melhor dar uma flanqueada ali pelo outro lado dali eu vou ter melhor visão do lado da casa de dois andares e o lado da janela não é o lado que eu estou ou seja, o cara que estiver lá no segundo andar não vai ter visão de mim putz, aquela granada que eu gastei lá atrás ia ser necessária aqui agora puta que pariu, ia ser fundamental aqui agora aquela granada que eu joguei no maluco lá e o maluco correu na hora acho que está tranquilo nós três, nós três caraca, que nervosismo, maluco caralho, na boa, depois dessa partida aqui vou ter que tomar uma cerveja para poder hidratar muita tensão aqui, velho, durante a partida você é louco cara, o círculo está minúsculo cadê esses caras, mano? o maluco está andando dentro da casa não sei se ele está no andar de baixo eu estou no andar de cima eita porra tiro, tiro, tiro o maluco lá da frente atirando acho que está atrás daquele morrinho lá de pedra, de barro sei lá que porra, aquela ou se... ah, então opa, aquele aqui, aqui embaixo vai, para aí, para aí para aí para mirar nele lá vou te dar tanto tiro, filha da puta para aí, para aí, para aí ah, peraí, mano o cara tomou uns tiros na costela, velho como é que não morreu? tá, opa, outro vindo ali outro vindo ali droga, droga recarrega, recarrega o cara tomou uma porrada de tiro na costela você viu a bolha de sangue, mano? um monte de sangue saindo do cara o cara não morreu, velho cara, por isso que eu falo, meu irmão se é de sniper, ele ia tomar uma só no lombo e ia descansar descansar em paz acho que a única opção aqui agora é deixar os dois tretarem ali deixar os dois tretarem e o que fica ferido lá no final tenta ruxar e matar porque de 5,5,5 vocês viram, né, galera? estravei um pente aqui na costela do maluco ali e o desgraçado não morreu deixa eles resolverem lá problema deles vou tentar pegar na trairagem, mano senão não vai dar pra mim, não olha o tamanho do círculo, velho será que uma boa dá uma flanqueada aqui? acho que é isso que eu vou fazer dá uma flanqueada senão eu posso acabar sendo flanqueado o maluco aqui, ó caralho, meio quilo matou 1.080p, velho eita porra meio quilo matou 1.080p, caralho cadê ele? 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 caralho, esse 1.080p, esse meio quilo tá jogando muito, velho puta que pariu, cadê ele? ele tá falando aqui no chat no chat da comunicação direta, ele é lá dentro da casa cara, se eu tô com uma arma forte eu ia até arriscar trocar tiro com ele, mas mas não vai ter jeito, velho eu vou ter que ir pra curta distância mesmo pra trocar tiro, senão eu tô fudido deixa eu ver o que eu faço aqui cara, esse moleque tá jogando muito, velho puta que pariu ele simplesmente acabou de matar o número o número 2 do ranking do Battle Royale, pra quem não sabe deixa eu dar uma flanqueada aqui será que ele vai me ver? vamos lá, Tavor não me deixa na mão dessa vez não, Tavor me ajuda aí, brother tá dentro da casa não sei se ele tá no segundo andar não sei se eu rusho pra cima dele, velho foda eu rushar pra cima dele e ele me flanquear igual eu faço no King of the Hill quando eu tô no segundo andar alguém tenta invadir minha casa eu abro a porta ali da varanda e pulo a janela pulo a janela e flanqueio ele por baixo opa, ele tá vindo fudeu, eu tenho que trocar tiro com ele ah, cara, não pode ah, filha da mãe desgraçado, velho que maldito, mano de catiba ainda é foda, mano até acertei um tiro nele mas de catiba é foda, velho puta que pariu